Você está de onda comigo? Eu tenho cara de quem está de onda! Não está vendo que estou com as mãos presas no volante? Eu não estou nem aí se elas estão presas. Eu vou ferrar você! Não atira, não. Levanta daí, anda! Levanta! O que mais você tem aqui? Ah, acertei em cheio. Valeu! O malandro! Essa é a minha pasta? Sua pasta? É sim! Quer de volta? E a carteira? O que você tem pra mim, hein? Deus! Onde é o botão? Embaixo do painel? Manda ver. Se chamar a atenção vai fazer com que morra gente que não precisaria morrer. Tá entendendo? Sim. Estou. Tá. Olha aí. Boa notícia. Estamos adiantados. Gosta de Jazz? Eu não ouvi o quê? Jazz. Gosta de Jazz? Não muito. Um cara me falou de um lugar perto da Crenshaw. Em Meliment Park. Os grandes nomes tocaram lá. Dexter Gordon, Charlie Mingus, Chet Baker. É descalibre. Vai, termina aí. A bebida é por minha conta. Esse seu informante, qual o nome dele? Ramone? Ramona Yala. Tinha que me encontrar com ele em Bellflower ontem à noite. Ele não apareceu. Eu vim aqui e encontrei isso. E há quanto tempo trabalhava com o cara? Há uns quatro meses. Ele é um bandidinho em pé de chinelo. Faz parte da rede de distribuição ligada ao Félix. Félix Reis Torrena? Os federais estão atrás dele e não querem que a gente se meta nisso. Desde quando a polícia de Los Angeles trabalha pro FBI? Se eles estão no caso, vão pegar tudo o que tivermos. Vão montar o caso, ficar com o crédito. Então, de que adianta? Acontece, meu amigo, que meu informante voou pela janela. Se meu cachorrinho voa pela janela, ele está sendo perseguido pelo Félix. Então, tem a ver comigo. Teve algum crime aqui? Algum homicídio? Você tem o corpo? Só tem um monte de vidro quebrado. E sangue? Aqui no vidro. Há mais. E há padrões de sangue espalhados ali e aqui. Richard. É ele que está falando. Ramon saiu pelaquela janela e caiu. Tem vidro aqui e pneus passaram por cima. Talvez tenha pulado. Claro, ele estava deprimido e pulou da janela do quarto andar, de cabeça. Puxa, estou melhor agora. Daí ele levantou. Tá bom, acho que vou descansar o resto do dia. Qual é, cara? O Ray! Pega aí! Recente. Ainda dá pra sentir o cheiro da pólvora. O velho do outro lado da viela estava assistindo TV à noite e disse que viu um táxi parado aqui com dois caras andando por perto. Ele viu mais alguma coisa? Viu, sim. Um cara de óculos de fundo de garrafa. Tem quatro mil táxis no município de Los Angeles. Mais alguma coisa? Não. Tudo bem. Vão procurar. Batam nas portas. Lembra daquele lance da região da Bahia, em Oakland? Um motorista de táxi que matou três pessoas e depois deu um tiro na cabeça? Lembro, o cara pirou. E daí? Aquele detetive de Oakland não se convenceu. O cara não tinha ficha criminal nem histórico de doença mental. Mata três pessoas e se mata? O tal detetive sempre achou que tinha mais alguém no táxi. Tchau, tchau. Tchau.